Oi gente, tô tomando um cafezinho aqui, tá vendo? Olha, mostrar pra vocês, sabe o que é isso? Cuscuz, gente, com banana da terra, você já comeu? Ó, é muito bom, não deve isso aqui, um cafezinho, o café tá aqui, ó Vou botar aqui, não pôr aqui, colocar, né? Gente, mas é muito bom, não sabe fazer não, você coloca uma fatia Um pouco de massa, bota a massa de molho, deixa 7 minutos na geladeira, pro seu cuscuz ficar fofinho Depois de 7 minutos, 10 minutos, uns minutinhos, aí você deixa ele bem molhadinho, não deixa seco não Aí você deixa ele bem molhadinho, quando você for depois de 7 minutos ou 10, ele tá bem inchadinho Você coloca uma camada de cuscuz, uma camada de banana da terra, gente, mas só serve a banana madura Não bota aquela banana de vez, aquela banana não, que não fica legal não Porque senão não vai dar tempo de cozinhar a banana, cozinha a massa e não cozinha a banana, entendeu? A banana bem madura Depois você bota outra camada e termina com a camada da massa do cuscuz E quando você fizer cuscuz, não pega o cuscuz, aperta assim não, né? Que a pessoa aperta assim, você deixa lá, coloca a mão assim de leve no cuscuzeiro E deixa lá, não aperta o cuscuz Por isso seu cuscuz cai duro e ninguém quer comer Porque você fica apertando lá e não deixa a massa de molho Eu tenho que deixar de molho pra ficar fofinho, viu? E aí, quem gosta de banana da terra, gente, é muito bom Vocês viram a muqueca que eu fiz aí de banana da terra com carne? Ai, uma delícia, ó Hum, vou tomar um cafezinho Tchau Tchau Tchau